A caminhada do meio-dia, realizada em 22 de julho, foi promovida pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e integra a programação da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A iniciativa teve ações tanto na capital e, simultaneamente, em outras regiões do Estado. No sábado e na segunda-feira, dia estadual de combate ao feminicídio. Que é um ato em defesa da vida das mulheres, pelo fim da violência, que infelizmente tem acontecido inúmeras ocorrências aqui no nosso Estado e anualmente tem tirado a vida de muitas mulheres. E eu tenho certeza que quando uma mulher é vítima de violência e ela consegue sobreviver, ela não é a única pessoa que sofre. Toda sua família também é vítima, mas toda a sociedade também é vítima. Por isso que isso é uma ação que é muito além de uma ação de Estado. É uma ação de toda a comunidade, de toda a sociedade. Este foi mais um ato envolvendo a sociedade na luta contra este crime, que reforça a importância da denúncia. Unidos pelo fim da violência contra as mulheres e, principalmente, pelo fim do feminicídio, que é um crime que pode ser evitado. Se a gente conscientizar, a gente pode evitar. Se a gente denunciar, a gente pode evitar. Veja, o Estado do Paraná é um dos Estados que tem a melhor estrutura para a denúncia, para acolher a denúncia. E as campanhas que a gente tem feito frequentemente também tem conscientizado e encorajado as mulheres a fazerem a denúncia, porque o Estado tem oferecido proteção às vítimas, tem punido o agressor com o objetivo de salvar vidas. Autoridades orientam, em caso de flagrante ou que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento, ligue para o número 190. Para denunciar anonimamente a violência, o contato é o 181. As informações serão conferidas pela polícia. E o número de denúncias, quando a gente vê um registro aumentando, é sinal que realmente as mulheres estão entendendo que elas têm realmente com quem contar. Elas sabem que o Estado está ali para proteger elas. E eu vejo que a operação que foi feita pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, prendendo mais de mil agressores, já é uma resposta também no sentido de que a impunidade não prosperará.